A filha do meu vizinho Trabalheira digo isto sem perder tempo Quando ela vir o leite vai puxar logo para dentro Puxar logo para dentro e assim de tantas vezes De tanto puxar meu leite engordou para nove meses Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho O meu leitinho é bom e até tem certificado De quando foi lá para baixo dá de mamar aos do estado Dá de mamar aos do estado, cada um no seu cantinho Não sei como há pessoas que não querem o meu leitinho Que não querem o meu leitinho para tudo, há virtude Porque o meu leitinho é bom e dá muita saúde E dá muita saúde, seja mesmo a um qualquer O meu leitinho é forte para o homem ou para a mulher Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Tenho uma vacaria que dá leite quando eu quero Dá leite quando eu quero e é sempre certinho Agora todos querem provar do meu leitinho Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero Eu sou o labrador, é disto que eu mais quero A gaita do grande, que tu carna do ruizinho Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, olha para mim, quer tocar e é certinha Se não queres a gaita delas, olha agarra-te a minha Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Oh Tina, oh Tina, toca aqui, toca aqui com Sertina Foi a casa do Tiago que já é quase doutor Pegou no seu alicate para oferecer o motor Depois foi à casa do Lui e disse com um jeitinho E pegou no desandador e viu que era ai pequeninho Senhor Silva, sua filha quase que não se aguenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha quase que não se aguenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Depois foi ao Leandro que é um rapaz pra cato Roubou-lhe a chave de fenda para apertar bem o buraco Depois virou-se para mim e disse que eu era um foguete Pediu para mudar o óleo mas só metia a vareta Senhor Silva, sua filha quase que não se aguenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva Silva, sua filha quase que não se aguenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Tem o carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha, quase que não se aguenta Tem um carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha, quase que não se aguenta Tem um carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha, quase que não se aguenta Tem um carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha, quase que não se aguenta Tem um carro a variar por falta de ferramenta Senhor Silva, sua filha, quase que não se aguenta O meu pai que era moleiro Tinha fama de ser rico Para mostrar o seu valor Ofereceu-me o morrito Ai eu gosto muito dele E ando sempre a passear E quando as moças me veem Todas no bicho me querem tocar Toca o bicho, toca o bicho Todas no bicho me querem tocar Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Todas no bicho me querem tocar Todos me tocam o bicho E ele está a lhe estragar Ao domingo eu pego nele Tenha ou não tenha preguiça E vou eu e o meu morrito Lá vamos os dois à missa Lá vamos os dois à missa E às vezes o bicho, toca o bicho Todos no bicho, toca o bicho Todos me tocam o bicho Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Toca o bicho, toca o bicho Todos no bicho me querem tocar Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Todos no bicho me querem tocar Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Todos no bicho me querem tocar Todos me tocam o bicho E ele está a lhe tragar Toca o bicho, toca o bicho Todos no bicho me querem tocar Todos me tocam no bicho, de onde está-se a ir tragar O filho do Zé da Nora e a careca em duas partes A careca na cabeça e careca no joelho Foi por causa das partilhas que a minha vizinha fez Quero, ó vizinha, não te zangues, pois não falta quem tem terra Trai, lai, lai, lai Tava o sapo e a sapo e ao Gustavo a namorar Diz o sapo para assar, assar, para mais devagar Trai, lai, 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 lai Pode a gente que se casa sempre faz um bom negócio E como o dinheiro das prendas já lhes dá paró de voz Jesus Cristo e Salazar foram homens revoltas Jesus Filho de Maria, Salazar, filhuda As mulheres têm dois buracos e o homem só tem um Para ficar ela pura, ela está a punta, a punta, a punta Todas as aves bebem água, só a corujas, azeite Mas minha prima é diferente, come carne e bebo, ai Trai, barai, o barai, o barai, trai, barai, o barai, trai, barai, o barai, trai, barai, o barai, trai, barai, o barai, o barai Trai, barai, o barai, trai, barai, o barai Trai, barai, trai, barai, trai, barai, o barai Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a saia, camisola e sutiã Que vai estar só amanhã, vai estar bom para secar Chega para aqui e vem sempre assim E se depois estives frio, agarras-te a mim Pega na roupa e ponha na baranda Chega-te para a minha banda e anda-te a banar Porque amanhã vai estar só em Portugal Pois isso é normal, vai estar bom para secar Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a saia, camisola e sutiã Que vai estar só amanhã, vai estar bom para secar Chega para aqui e vem sempre assim Se depois tiveres frio, agarras-te a mim Pega na roupa e ponha na baranda Chega-te para a minha banda e anda-te a banar Porque amanhã vai estar só em Portugal Pois isso é normal, vai estar bom para secar Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noitecer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a anoixer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa dos tendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a anoixer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa dos tendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a anoixer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa que já está a noicer Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Tira-se a roupa do estendal que vai chover Tira-se a roupa amor, tira-se a roupa Menina como é que vais, menina como é que vais E que prazer dá cá um beijo E que prazer dá cá um beijo E a família lá em casa Há tempos que não os beijo E os animais lá da quinta E os animais lá da quinta Conta como é que isso vai Conta como é que isso vai Com a égua da tua mãe E com o cavalo do teu pai A porca da tua irmã E a porca da tua irmã E o porco do teu cunhado E a vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu amor O burro do teu amor E a mula da tua tia E a mula da tua tia E a cabra da tua avó Que berrava quando fugia Em égua da tua mãe Em égua da tua mãe Que tem um lindo trotar Que tem um lindo trotar Já tentei muitas vezes E nunca consegui montar Porque o cavalo do teu pai E se anda sempre a rinchar E se anda sempre a rinchar Se a mosca velha foi ó, a mosca nova A mosca nova vai ó, a mosca velha Se a mosca velha foi ó, a mosca nova A mosca nova vai ó, a mosca velha Na minha terra não se mete mais xadra Na tua mente, na tua mente Na minha terra não se passa a fé Na tua passa, na tua pátria Na minha terra não se mete mais xadra Na tua mente, na tua mente Na minha terra não se passa a fé Na tua passa, na tua pátria A mosca velha foi ó, a mosca nova A mosca nova vai ó, a mosca velha Se a mosca velha foi ó, a mosca nova A mosca nova vai ó, a mosca velha Na minha terra não se acha a lenha Na tua raixa, na tua raixa Na minha terra não se acha a lenha Na minha terra não se acha a lenha Na tua raixa, na tua raixa Na minha terra não se acha a lenha Na tua pátria, na tua pátria Na tua pátria, na tua pátria Na tua pátria, na tua pátria A Música A Música A Música A Música A Música Eu sou natural de Pegas, foi em Pegas que eu nasci É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui Eu sou natural de Pegas, foi em Pegas que eu nasci É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui Eu sou natural de Pegas, foi em Pegas que eu nasci É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui É tão longe daqui a Pegas como de Pegas aqui É tão longe daqui a 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 Pegas aqui O Lírio é muito bonito Se eu quero também o queres Mandei-lhe fazer um rabo Para dar-lhe as molhas Ai Lírio, Lírio Lírio do Morte Ai Lírio, Lírio Lírio do Morte Ao meu Lírio roxo Pertinho das Morte Ao meu Lírio roxo Pertinho das Morte Ai Lírio, Lírio Lírio do Morte Ai Lírio, Lírio Lírio do Morte Ao meu Lírio roxo Pertinho das Morte Pertinho das Morte Pertinho das Morte Ao meu Lírio roxo Pertinho das Morte Pertinho das Morte Pertinho das Morte Pertinho das Morte O que é isso?